Todo mundo conhece o básico sobre os poderes do Venom. Além de ter copiado a maioria das habilidades do Homem-Aranha pelo tempo em que usou Peter Parker como hospedeiro, ele também tem poderes característicos próprios dos simbiontes. A questão é que, especialmente nos anos 90, a maioria dos roteiristas ainda estava testando os limites dos poderes de Venom, e cada novo roteirista esticava um pouco mais a corda, de forma mais insana que o anterior. Isso gerou no simbiontes, até finalmente a Marvel chegar a um consenso, uma série de poderes bizarros que hoje estão praticamente esquecidos. No vídeo de hoje, relembramos todos eles. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho pra receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do Ulvício deles estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. A invulnerabilidade de Venom a formas convencionais de dano é bem conhecida nos filmes, como quando o protetor letal de Tom Hardy ignora tiros da queima-roupa como se não fossem nada. Mas o anti-herói parasita também é bem protegido contra formas mais esotéricas de dano de ambientes extremos. Talvez devido à origem do simbionte como um alienígena viajante do espaço, Ed Brock não precisa de ar nos quadrinhos, desde que Venom esteja ligado a ele, já que sua pele fornece oxigênio diretamente ao seu sangue. Nas raras ocasiões nos quadrinhos em que Venom se viu em desvantagem, o anti-herói de mente dupla sempre tinha um truque extra na manga, fingir de morto. Acontece que o simbionte é capaz de parar o coração de Eddie por breves períodos de tempo. Isso permite que ele evite a captura fingindo estar morto de forma convincente, uma habilidade esquisita mas que, no entanto, pode provar ser incrivelmente útil. Uma das características mais icônicas da aparência de Venom é sua língua longa e pendurada, frequentemente usada nos filmes para intimidar seus inimigos. Enquanto essa impressionante língua não é muito útil em termos de uso prático de combate em nenhuma das aparições de Venom no cinema, a Marvel Comics demonstrou que a língua do Venom é tão flexível e forte quanto qualquer um dos seus tentáculos padrão. Na verdade, Venom pode até rivalizar com o vilão dos X-Men, Groxo, pela língua mais impressionante do universo Marvel. Com ela, ele pode prender e asfixiar inimigos, ou arremessá-los. Tanto no cinema quanto nos desenhos animados ou nos games, todo mundo já viu o hospedeiro de Venom, seja quem for, utilizando a forma amorfa do simbionte para criar diferentes trajes. Nos quadrinhos, no entanto, essa mudança de forma se estende à cor e à textura em vez de apenas à forma. Usando Venom, Eddie é capaz de se disfarçar sem esforço, emulando diferentes tons de pele, rostos e roupas usando o poder do simbionte. Literalmente, ele pode se transformar em outras pessoas, o que é uma habilidade extremamente roubada, tão roubada que ele foi visto usando isso pouquíssimas vezes. Ainda mais útil do que seus disfarces, o melhor trunfo do Venom nos quadrinhos da Marvel quando se trata de furtividade, é sua habilidade de se misturar totalmente ao ambiente. Acontece que a pele do simbionte é capaz de mudar de cor tão rapidamente que pode essencialmente tornar a si mesmo e seu usuário completamente transparentes, imitando o mundo ao seu redor, criando uma espécie de invisibilidade. Embora não seja uma camuflagem perfeita, ainda fornece uma ótima maneira para Venom derrotar seus oponentes. Por ter sido inicialmente o traje de Peter Parker, Venom acabou replicando muitas das habilidades do Homem-Aranha quando tomou como hospedeiro o vingativo Eddie Brock, inclusive copiando uma das marcas registradas do herói aracnídeo, suas teias. Porém, nos quadrinhos, Venom leva a teia para o próximo nível, tendo ainda mais controle sobre sua gosma pegajosa do que Peter Parker. Venom é capaz de manipular completamente sua teia mesmo depois que ela deixa seu corpo, sendo capaz de selar a vácuo inimigos indefesos, sugando à força todo o ar entre as membranas de suas teias. Como uma massa líquida, o simbionte pode vazar através de quase qualquer obstáculo, mesmo que precise de pelo menos uma conexão fina que o prenda a um hospedeiro humanoide para sobreviver a longo prazo. Nos quadrinhos, Venom levou essa ideia aos seus limites absolutos viajando por linhas telefônicas, esticando-se finamente em um monofilamento molecular e transmitindo-se como uma chamada telefônica. É improvável que esse poder absurdo possa funcionar em live action, mas ele merece pontos pela criatividade do roteirista, no mínimo. Se viajar por linhas telefônicas é uma maneira duvidosa, mas tecnicamente válida, do Venom se transmitir tecnologicamente, seus poderes de projeção digital desviam para o reino da fantasia pura e simples. De alguma forma, parece que Venom é capaz de manifestar uma versão digital de si mesmo ao entrar no sistema de internet em um nível molecular, uma clara relíquia da compreensão equivocada dos quadrinhos dos anos 90 sobre os primórdios da internet. Esse poder bizarro dificilmente será considerado para os filmes do Venom. Esticar seus tentáculos em fios impossivelmente finos e se tecer em máquinas tem sido usado pelo Venom dos quadrinhos para mais do que apenas transporte. Ao se infiltrar sutilmente em sistemas mecânicos e elétricos, Venom é capaz de se envolver em uma forma limitada de tecnopatia ou controle mental de máquinas. Ed Brock e Venom, tanto nos filmes quanto nos quadrinhos, tiveram um relacionamento tumultuado na melhor das hipóteses, com a influência mental e física do alienígena deixando Brock lutando para retomar o controle de sua própria vida. Perturbadoramente, sua dinâmica caótica é ainda mais abusiva nos quadrinhos, em que Venom é capaz de pacificar Ed para dormir se ele ficar muito farto de sua humanidade. Não está claro se Venom poderia estender esse poder a outros seres além do seu hospedeiro, levantando algumas questões curiosas sobre quanto controle Ed Brock realmente tem sobre sua própria vida. Bom galera, é isso, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou deixa o seu like aí porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e não deixe de acessar também o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima, valeu!